No vídeo de hoje você vai aprender a como tirar o cloreto de potássio do sal light. O sal light é constituído de 50% de cloreto de sódio, que é o sal comum, e 50% de cloreto de potássio. O objetivo desse sal é para reduzir o consumo de sódio e também inserir um pouquinho de potássio na alimentação, mas o meu objetivo é utilizar como um reagente para uma futura experiência. Você pode usar também para outra experiência, mas também o legal é para a gente aprender como separar dois sais de uma solução. Primeiro de tudo eu vou medir 60 gramas de sal light. E também 100 ml de água fervendo. Agora o objetivo é dissolver todo esse sal aqui. Eu achei 60 gramas muito pouco para a quantidade que eu quero, Então eu repeti umas 4 vezes, mas o importante é você saber, a cada 100 ml de água, 60 gramas de sal light. Nesse processo tem uma coisa interessante que é legal a gente saber. Quando eu coloquei a água aqui, ela estava fervendo. E agora a solução está morrindo. Isso acontece porque o cloreto de potássio, quando a gente coloca ele na água, ele sofre de dissociação. E esse processo é endotérmico, ou seja, ele absorve a energia das vizinhanças, no nosso caso, da água quente. Você pode perceber isso colocando o sal light na língua, tem uma sensação de gelada. Ou seja, ele absorve a energia. A grande quantidade do sal que eu coloquei aqui, não dissolveu, isso já era esperado, não está bem quente. Mas é muito fácil de solucionar, é só a gente esquentar de novo. Reaqueci a solução, ainda sobrou um pouquinho de sal não dissolvido no fundo, Mas não é um problema, porque esse sal que está dissolvido no fundo não é o cloreto de potássio, é o cloreto de sódio. Agora eu vou pegar um filtro de café, fazer essa dobra em V. Dessa maneira ele encaixa no funil bem facinho. Eu não vou conseguir arrumar um funil menor. Esse processo de filtragem, ele também é interessante fazer, não só para conseguir separar os dois sais que não ficou dissolvido, mas também alguma impureza insolúvel que estava misturado aqui. Alguma sujeirinha, alguma poeira, alguma coisa que não sobeu, o filtro vai reter. Aumentando a pureza do nosso produto final. Enquanto filtra, você pode perceber que vão surgindo pequenos cristalizinhos dentro da água. Já são os cristais de cloreto de potássio. Isso acontece porque a temperatura já está baixando, simplesmente pelo fato de filtrar. Terminada a filtração, eu vou aquecer de novo isso aqui, até solubilizar tudo. Se não solubilizar tudo, eu vou adicionar um pouquinho de água quente, e deixar isso aqui esfriando, para os cristais se formarem. Reaquecido, coloquei um pouquinho mais de água, para dissolver tudo. A gente só tem uma solução cristalina. E agora o que a gente tem que fazer é esperar a cristalização do cloreto de potássio bem lentamente. Esse processo aqui vai demorar mais ou menos umas 6, 7 horas. Eu gravei essa time-lapse por aproximadamente 55 minutos, mas todo o processo foi de uma noite para um dia. E depois disso, eu coloquei na geladeira por mais 12 horas, na região do S a frio. Aqui é importante que você não deixe a solução congelar. Tem que ser na região mais fria possível, mas que não congele a água. Se passou alguns dias que eu comecei a gravar o vídeo, eu deixei esses cristais na geladeira por dias, e nesse período eu repeti o processo com todo aquele pacote. Então eu tenho, em teoria, meio quilo de cloreto de potássio aqui, e a gente tem que separar ele do líquido. Eu já joguei toda aquela água fora, porque naquela água só tinha o cloreto de sódio. Então, para a gente conseguir separar, porque ainda tem um pouquinho, a gente vai usar o processo de filtração. Uma pequena parte do cloreto de potássio continua diluído na água, a gente não consegue recuperar, mas esse que está cristalizado, ele está, teoricamente, sujo de cloreto de sódio. Ainda tem muito sódio nisso aqui. Para a gente limpar, eu vou utilizar etanol gelado. E por que etanol? Porque o cloreto de potássio, ele é mais ou menos solúvel no etanol. Já o cloreto de sódio, ele é bem solúvel. Então a gente vai conseguir dar uma lavada nesses cristais. E também tirar o que sobrou aqui no potinho. E ele está gelado, porque assim a solubilidade do cloreto de potássio fica menor ainda. Você pode fazer essa lavagem também com água gelada. Só que o rendimento vai ser bem menor, porque quando você coloca aqui, parte desse cloreto de potássio vai se solubilizar nessa água e você vai acabar perdendo. E o etanol, além de aumentar a pureza do produto final, também vai facilitar a parte de secagem. Porque agora, eu vou pegar uma forma de metal e vou fazer uma caminha com papel toalha, mais ou menos três folhas, e abrir o filtro aqui em cima. Agora a gente vai deixar secando isso aqui. Mas enquanto isso aqui seca, a gente vai aprender como que isso aqui aconteceu. Epa, 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 epa. Nada de fechar o vídeo, só porque eu mostrei um quadro, tá? Não é porque você sabe separar o cloreto de potássio que isso aqui não é importante. A maneira mais fácil de explicar que eu acho, e como a gente consegue separar dois sais de uma solução, é a partir desses três gráficos. Parece complexo, mas é bem simples. A gente começa aqui por baixo, analisando o gráfico de solubilidade do cloreto de sódio. É um gráfico de temperatura por concentração em gramas em 100 gramas de água. Ou seja, a 10 graus, a gente consegue dissolver 40 gramas de cloreto de sódio. E a 100 graus, a água, né, a gente consegue dissolver aproximadamente 40 gramas de cloreto de sódio. Já nesse gráfico daqui, que é o cloreto de potássio, que é o nosso objetivo, percebe que a curva é bem diferente. Em 10 graus a gente consegue dissolver 30. Porém, em 100 graus dá pra dissolver aproximadamente 60 gramas. Só que esses dois sais separados apresentam esse comportamento. Só que quando os dois estão na mesma solução, que é o caso do sal light, é esse gráfico que vale. Então a gente pega um sal que está misturado, a gente pega dois sais que estão misturados, coloca numa solução e olha só como a curva de solubilidade muda. No cloreto de potássio, em 10 graus a gente consegue dissolver aproximadamente 10 gramas. E em 100 graus a gente consegue aproximadamente ser 40 gramas. Já o cloreto de sódio fica meio que estável aqui entre os 30 e as 20 gramas. Ou seja, a gente começa com 100 gramas de água a 100 graus, porque está quase fervendo. Então a gente consegue dissolver muito cloreto de potássio e praticamente todo o cloreto de sódio. Por isso que lá na primeira filtragem, a gente não se preocupa com aqueles cristais que sobraram, porque se não se dissolveram, é o cloreto de sódio. Só que nessa solução a gente colocou muito, o limite de que aquela quantidade de água consegue a 100 graus. Conforme vai reduzindo a temperatura, que vai chegando próximo aqui dos 20 graus, a temperatura ambiente, olha só a diferença de uma curva e outra. O cloreto de sódio continua solúvel a essa temperatura, mas o cloreto de potássio não é mais solúvel nessa temperatura. Ou seja, ele começa a cristalizar. Cessada a cristalização, a gente coloca na geladeira. Reduz mais ainda a temperatura, chega quase aos 0 graus. Você percebe que a 0 graus ainda dá para dissolver um pouquinho, então a gente perde uma quantidade de cloreto de potássio porque fica na água, mas a maior parte está cristalizada. Enquanto isso, o cloreto de sódio continua na água, porque para quase 0 graus a solubilidade dele continua constante. Ou seja, a água mãe, que é a parte do líquido, está rica em cloreto de sódio e o cloreto de potássio está solubilizado e a gente consegue separar dois sais. Bom, espero que você tenha aprendido pelo menos alguma coisa nesse vídeo. Caso gostou dele, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal para não perder próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você achou, alguma sugestão, alguma coisa, alguma dúvida. E para finalizar, eu não posso deixar e agradecer ao canal Química Experimental, que foi da onde eu tirei esse vídeo. É praticamente o mesmo processo, mas foi lá que eu aprendi e vai me salvar muito para a próxima experiência que nós vamos fazer aqui com cloreto de potássio. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui e até a próxima.